Olá, boa tarde! No SBT Esportes de hoje você confere a preparação do Fluminense para a partida deste sábado contra o Náutico, mais antes do treino, muita conversa com o técnico Abel Braga. Eu só procuro passar que todo jogo é importante, a gente não pode desmerecer nenhum adversário. Vem aí a sétima edição do Mr. Kade, uma das lutas mais esperadas, vai ser entre os Alans Ferreira e Nuguete. Hoje você conhece uma família de campeões no Karatê que já conquistou diversas medalhas em competições regionais e nacionais. Mulherada mandando bem no futsal pela sexta rodada do campeonato amazonense, Atlético Flipper Dalfan enfrentou o Valdir Garcia. Tudo isso no SBT Esportes, que começa agora! Aprender com os erros da derrota para o Lanterna Atlético Goianiense. Se é assim, o Fluminense voltou às atividades nessa segunda, avisando a partida deste sábado em volta redonda contra o Náutico. E no jogo treino teve novidades, vamos ver. O zagueiro Anderson e o Meia Deco recuperados de lesões e o atacante Fred, que retornava depois de cumprir suspensão, foram novidades no coletivo dessa segunda. Com isso, Abel Braga ganha opções para montar a equipe contra o Náutico neste sábado. Mas antes do treino, Abel conversou com os jogadores. Com 13 jogos para o fim, é preciso ter tranquilidade. Eu só procuro passar que todo jogo é importante. A gente não pode desmerecer nenhum adversário. Acho que não merecemos atleta com hora nenhuma. O jogo em si, em algumas partes do jogo, jogou melhor com a gente. Teve a oportunidade, fez os dois gols, a gente não conseguiu fazer os gols. Infelizmente, não saiu. Mas ele falou que tem que ser falado mesmo. A gente tem que acolher isso. Passar tranquilidade. Acho que não estamos passando num ritmo adequado que ele está passando para a gente. Mas, é manter, continuar, fazendo o que ele está pedindo para a gente voltar a vencer. E com muitos desfalques, a base tem sido a solução do tricolor. Maicon entrou bem contra o Atlético Goianiense e disse a estar animado com a oportunidade no time profissional. Pelo Fluminense estar lutando pelo título e pelas iniciativas que teve. Acho que ninguém, eu mesmo não esperava isso. Então, de repente, as coisas estão acontecendo. É isso aí. E vem aí o superclássico das Américas. Grande duelo entre o Brasil e a Argentina. Amanhã, às 8h50 da noite, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, Mano Menezes ainda não definiu time para os jogos. Os treinadores das duas seleções só convocaram atletas que atuam nos respectivos países. No Brasil, destaque para Luiz Fabiano, Lucas e Neymar. A partida de volta vai ser no dia 3 de outubro, em resistência na Argentina. É só torcer aí pelo nosso Brasil. E veja, daqui a pouco, crianças mostram todo o gingado da capoeira. O esporte traz muitos benefícios para a vida dos pequenos. E ainda, a preparação dos alãs no Gete Ferreira para o Mr. Cage. Não se é daí, hein? Nós voltamos já! E aí E aí E aí E aí E aí E aí